Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Bem-vindos de volta ao meu canal, hoje vou fazer uma pequena análise e um teste a esta câmera da FXT a Mars S. Para começar, muito obrigado a Freedon, Andy e Tania, por esta ótima priz. Este é a versão laranja, com lente 2.1V, uma voltagem de 4.8V a 36V. Depois vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem a câmera. Então a câmera traz aqui uns fios, traz aqui os conectores, vou aqui abrir para vocês verem. Some wires, camera connector, aqui o conector para a câmera, tem aqui o conector para o comando, traz aqui um comando, podem configurar a câmera. Traz aqui os parafusos, some screws, traz aqui um suporte, traz aqui o manual, podem visitar aqui szfxt.com. Esta é a versão 2.1V, a 5V consome 95mA, a 12V consome 45mA, tem um sensor CMOS, 1000 TVL de resolução. Podem configurar de 6.9V ou 4.3V. Também podem configurar NTS, que é Opal. Tem várias cenas, outdoor, indoor, light. da parte de 7.9V, dá para ajustar o contraste, sharpness, o orilho, o ganho de cor. Tem chinês, inglês, espanhol, português, russo, francês e alemão. Podem configurar o USB, inverter a imagem. Vamos aqui então à câmera. 19.2V, 19.2V, 19. Aqui um comprimento de 21.8V. Leva dois parafusos de ambos os lados. Tem um peso de 6g. Se vocês colocarem aqui o suporte fica com 7g. Então vamos aqui ao menu da câmera. Picture Adjust. Dá para inverter o ecrã. Brilho, contraste, sharpness, o orilho. Banho de cor. Vamos aqui. Outdoor. A tecla da esquerda por uns segundos. Dá para trocar aqui o nome. O alarme. Acena. Indoor and Outdoor. Sistema. Vídeo PAL. Picture Size. 16x9. 4x3. O nome. A posição. O time. O power. Aqui o Horizon. É a posição ali da linha do horizonte. Se vocês estiverem com o botão do lado direito pressionado por uns segundos. Dá para ajustar a voltagem da bateria. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Deixar um vídeo. Comparar uma Foxy Predator. V1. Uma Falcor. 1200 TBL. E esta. FXT. 1000 TBL. Mars. S. E aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.